Aqui é Havan, de tudo um pouco aqui na Havan, a parte de vidro, de taças, se quiser dar um presidente de casamento, alguém já sabe onde encontrar, Havan. Viemos aqui hoje conhecer a Havan, foi a primeira vez, faz um tempinho que inaugurou, só que eu não moro na verdade em Maceió, aí hoje a gente deu, dá uma olhada, né? Aqui, eu vim aqui com meu marido, minha mãe e minha tia. Depois eu vou mostrar pra vocês a frente ali da Havan, ali tem um café, Olha aí, gente, cada prato lindo, maravilhoso. Aqui, vou dar uma olhada na... É, de tudo um pouco, vou dar uma olhada aqui nessas partes aqui que eu amo, de silicone, olha aqui. Aqui, R$60,00 o jogo. Aqui, o jogo de panelas, como é que tá? Eu sou doida pra comprar um jogo de panela desse, desse jeito aqui, mas em breve eu vou comprar. Olha aqui, olha aqui. Aqui tem a parte de roupas, olha. Ali é a entrada. Filmando aqui, tem as panelas chiques aqui, tia, né? R$300,00 o jogo aí. R$300,00, olha. R$300,00, olha. R$300,00, olha. Mas são ótimas. Maravilhosas. Olha, que lindo. Cachorrinho, gente. Olha o meu cachorrinho ali de alguém. Lindo. Aqui tem mais panela. R$329,00 o jogo. Tramontina. Pipoqueira. Olha, gente, a grande diversidade aqui de coisas que você encontra na Havan. Olha aqui, ó. Tudo o que você quiser, presentear, presentear alguém de casamento. Porque o que você acha, você encontra de coisas boas, baratas. De todo tipo que você achar. Não precisa dar um... Não precisa dar um presente bom, não. Né, Biel? Pra alguém. Não precisa ter coisa, assim, caríssima, não. O que você puder comprar, você compra. Aqui tem de tudo que você quiser, que você imaginar. Deixa eu ver ali os silicone. Que consideração a gente tem, né? Por quem tem pela gente. Olha aqui, ó. De tudo um pouco. Muito, muito lindo. Aqui as panelas grandes, ó. Lindo vermelha. Amo vermelha. Ali são as partes de roupa, olha. De tudo um pouco, gente. Tem pra você escolher aqui a diversidade de presentes. Pronto. Daqui a pouco eu vou finalizar o vídeo pra não ficar muito grande. Viu, ó. Tudo pra do seu bebê. Aqui. Aqui os elétrons. iFry. Batedeira. Viu. Viu hood? Viu. Viu. Estre, v Assim. Viu. 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 Legenda Adriana Zanotto